Salve, salve, Geografia da Paraíba! Está começando mais uma expedição GeoPB, dessa vez no município de Santa Luzia, município que a gente sempre teve muita vontade de vir até aqui realizar uma expedição GeoPB e dessa vez vocês que estão aí do outro lado vão conhecer junto com a gente. O município de Santa Luzia está localizado no Ceridó Ocidental Paraibano, no vale do Rio Sabugi. De acordo com a nova delimitação regional do IBGE do ano de 2017, o município faz parte das regiões imediata e intermediária de Patos. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o município contava com uma população de 14.959 habitantes distribuídos por uma área superior a 440 km². E você que está assistindo, já curte, comenta, compartilha e manda para todo mundo para que mais pessoas conheçam o lindo município de Santa Luzia junto com a gente. E aí, se embora? 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 Eu me chamo José Dantas Neto, sou um professor aposentado da Universidade, engenheiro agrônomo, né? E filho aqui da nossa cidade. E hoje moro, depois de me aposentar, voltei para Santa Luzia e faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Luzia, do qual já fui presidente. a Paraíba, a Vene ou a Veneza Paraíba, a Veneza Paraíba, das paraíba e da Veneza paraibana. Por quê? Porque nós éramos cercados de grandes açudes. O primeiro é o açude Padre Biapina, o açude velho, esse que aqui está Que foi desde o século XVIII Esse foi reformado em 1863 pelo Padre Biapina, que por aqui passou Fez a reforma do açude, fez Casa de Caridade Esse açude aqui foi construído por 1932, inaugurado por Getúlio Vargas Que aqui esteve, inaugurando esse açude E na parte nascente tinha outros açudes, pequenos açudes De maneira que quando sangravam os açudes, eles se interligavam E a cidade ficava ilhada, então era chamada cidade-ilha Infelizmente, com o crescimento demográfico, os açudes foram sendo invadidos Para a construção irregular de residências E hoje nós não somos mais a cidade-ilha Nós somos hoje a cidade das energias renováveis Então Santa Luzia hoje se caracteriza por as energias renováveis Ditas limpas, nem tanto limpa para o nosso município Porque isso provocou um grande impacto ambiental E provoca ainda o desmatamento de todo o nosso bioma caatinga Mas Santa Luzia é uma cidade tranquila, pacata Ela começa como povoado Em 1871 ela passa para a vila Em 1938 ela passa para a cidade E hoje, nos dias atuais, ela está sendo bastante visitada Pelos seus aspectos geográficos As suas serras, as suas cachoeiras, os seus penhascos E as suas diversas trilhas que hoje estão sendo visitadas Por nossos alunos, as nossas escolas, as pessoas do nosso município E outras pessoas Principalmente depois que chegou aqui o nosso colega Manuel Conhecido como Manuel Português Que tem dado um incentivo muito grande Para o turismo ecológico aqui em Santa Luzia Meu nome é Romerito Eu sou historiador e gestor da Escola Carrossel Aqui em Santa Luzia Mas já fui gestor aqui do Museu Jeová Batista de Azevedo Esse museu foi formado a partir desse patrono chamado Jeová Batista de Azevedo Que embora não seja santalusiense de nascimento Mas é santalusiense de coração Jeová foi criado por sua avó aqui em Santa Luzia E por causa do trabalho teve que se mudar para o Rio de Janeiro Mas desenganado por um médico lá no Rio Ele voltou para Santa Luzia para ser carteiro Continuar trabalhando no Correio Mas ele começou a juntar peças Então ele é o colecionador inicial da nossa instituição Que em 1971, no dia da emancipação política Quando Santa Luzia fez 100 anos no seu centenário Ele conseguiu que as peças fossem reunidas em uma instituição mantida pelo poder público Isso em 24 de novembro de 1971 E atualmente nós temos 16 salas com acervo Que é entregue pela própria comunidade A própria comunidade, pela própria população Não só da nossa cidade, mas das cidades vizinhas Tendo em vista que Santa Luzia é um lugar mais antigo Dessa região que a gente acostumou a chamar de Vale do Sabugi Isso porque lá no século XVII Os primeiros desbravadores portugueses que vão chegar por aqui Aqui nós temos notícias Vão se instalar nessa região do Rio Kipalá Que vai desaguar dentro do Açuditãs em Caicó E essa região do Ceridó da Paraíba em que nós estamos Que nós chamamos de Vale do Sabugi Reúne hoje cinco municípios Mas que na verdade tem Santa Luzia no centro Então Santa Luzia do Sabugi foi construída a partir da igreja Que no ano de 1756 recebeu a doação do terreno da capela Em fevereiro desse ano, 756 O português Geraldo Ferreira Neves Sobrinho Fez a doação desse terreno para a construção da capela Em 1771 a 1773 essa capela foi construída e inaugurada Em homenagem a Santa Luzia Padroeira dos Olhos E a partir desse ano, ininterruptamente a festa foi realizada Essa igreja, o lugar e o marco inicial dessa região Tendo em vista que as fazendas de gado que foram instaladas aqui pelos portugueses Elas iniciavam com a construção dessa capela E posteriormente seus populares, seus familiares As pessoas que depois iam recebendo as seis marias No Brasil Colônia Foram se instalando aqui ao redor O rio Kipauá, ele nasce aqui em Santa Luzia Mas nessa região também nós temos o rio Sabugi Que está localizado hoje próximo de São Mamédia Não é mais município de Santa Luzia E essa região do Vale do Sabugi Ela vai ter etnias que vão construir essa história Ao longo desse tempo, desde o século XVII Mas nós vamos ter, administrativamente Só em 1857 A criação da freguesia de Santa Luzia do Sabugi Que dá origem a depois Tendo em vista que nós estamos no período imperial A divisão dessa região Da região de Caicó Da região de Patos A quem nós também já pertencemos Santa Luzia se formou dentro De um lugar onde a agricultura e a pecuária Construíram, digamos assim Essa vivência das pessoas que estiveram no Vale do Sabugi E que só no século XX Vai ser emancipado os outros quatro municípios E esse século XX vai ser marcado pelas culturas do algodão e da mineração Que pela nossa zona rural Vão ser lugares muito importantes para a construção Durante as décadas de 20, 30, 40 e 50 Da economia do nosso município Então essa cultura É econômica Da pecuária Depois da agricultura Tem na mineração Vai estabilizar a cidade Até a década de 50 Quando Santa Luzia vai crescer O núcleo urbano vai se desenvolver ainda mais E as pessoas vão começar A voltar para a zona urbana E vão formar os outros quatro municípios que depois foram emancipados Então Santa Luzia do Sabugi até 1952 Ela existe Mas depois disso São Mamede é emancipada E em 1961 os outros três municípios Junto do Ceridó, Vazia e São José do Sabugi Que são de 1961 E essas heranças vão formar Essa memória histórica, esse lugar E o Museu Jeová Batista É esse lugar de memória e de história Que as pessoas podem visitar E que podem também trazer suas peças Para que outros também conheçam um pouco De tudo isso que a gente pode apresentar para vocês E agora a gente chega ao Pico Iaiú Esse colossal afloramento rochoso Também chamado tecnicamente de Inselberg Quem nunca presenciou esse afloramento Ao chegar em Santa Luzia e ver também as torres da igreja É por isso que a gente destaca tanto esse ponto Há dez anos, quando iniciamos o projeto Geografia da Paraíba Uma das primeiras postagens foi justamente o Pico Iaiú Ele que fez parte das nossas aulas de campo No curso de Geografia da UFPB E que agora está sendo mostrado aqui em nosso documentário Para vocês que estão aí do outro lado Os Inselbergs são feições rochosas Que se formam de forma isolada na paisagem Ou seja, em regiões relativamente aplanadas Ou pediplanizadas Como foi o processo geomorfológico que aconteceu aqui na região E essas feições permanecem na paisagem até hoje Como comprovação do quão forte é o mineral que a compõe Confiram agora uma sequência de imagens dessa belíssima paisagem E também as palavras do nosso amigo Manuel Marinho Que fez um grupo de trilheiros aqui no município de Santa Luzia Inspirados nesta formação rochosa que é tão importante E tão bela para a gente na nossa Paraíba E também, principalmente, para o município aqui de Santa Luzia O meu nome é Manuel Boaventura Eu faço parte do grupo de trilhas Ecoturismo Yayu Aventura Nós estamos aqui hoje com o Pico de Yayu Aqui por trás de nós Este gigante, majestoso, o Encelberg O mais conhecido aqui do município de Santa Luzia O nosso grupo é um grupo de ecoturismo Nós fazemos trilhas não só aqui Mas em mais de 15 outros locais no município de Santa Luzia Santa Luzia tem uma riqueza enorme Um potencial enorme nessa parte do ecoturismo Um monte de trilhas para todos os gostos Para todos os níveis de preparação Trilhas difíceis, trilhas fáceis, trilhas iniciantes E gostaríamos de fazer o convite para vocês virem conhecer Santa Luzia Aproveitar agora a semana do ecoturismo E turismo sustentável que o Yayu Aventura está organizando Vai começar na próxima semana E vamos ter montes de atividades, montes de palestras, trilhas Enfim, workshops, oficinas Vejam a programação lá no nosso Instagram E se puderem estar presentes aqui em Santa Luzia Sintam-se convidados Será um prazer receber vocês aqui no nosso município E hoje temos esse projeto de Yayu Aventura Temos muitas trilhas catalogadas aqui em Santa Luzia Muitas trilhas catalogadas na região do Vale do Sabugi Já passámos as fronteiras do Estado Em outras atividades E então é muito prazeroso poder, enfim, usufruir dessa riqueza da Caatinga Que precisa ser conhecida, precisa ser valorizada e precisa ser preservada principalmente Então é isso Quero convidar vocês a virem conhecer Santa Luzia Conhecer o Vale do Sabugi Conhecer as nossas trilhas ecológicas Nosso ecoturismo, nossa cultura, nossa história que é riquíssima Sejam bem-vindos Sintam-se à vontade para nos visitarem E já agora aproveitem para vir na semana do ecoturismo Façam uma visita, com certeza que vão gostar Têm atividades para todos os gostos E é isso A natureza chama Vem entre ar Música 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 Santa Luzia é um município cheio de surpresas A gente, com certeza, nessa expedição a gente não vai conseguir ver tudo Porque é um município enorme, cheio de coisa, cheio de serra, cheio de paisagem, cheio de lajedo E a gente vai voltar várias vezes ainda Para fazer dicas, para fazer lugares da Paraíba, para fazer vários quadros Né, Carlinhos? E mostrar para vocês Esse aglomerado de belezas que eu posso dizer que Santa Luzia é Música 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 Continuando a nossa expedição já É o PB aqui no município de Santa Luzia Estamos agora bem em cima do Planalto da Borborema Vamos percorrer esse rio, que é um dos afluentes do Rio do Saco Até chegar a Cachoeira de Santa Helena E vocês vão acompanhar tudo isso junto com a gente Na nossa expedição O Manuel está por aqui, o Henriquezinho já está lá na frente E percorrendo esse rio, que é uma trilha bem curtinha Até chegar a Cachoeira, que vocês vão acompanhar aí É uma coisa de outro mundo É uma queda d'água incrível, incrível São 170 metros de altura A maior queda d'água, a maior queda d'água da Paraíba Incrível E percorrendo essa trilha até chegar a Cachoeira de Santa Helena A gente está à margem de um dos afluentes do Rio do Saco Que fica na parte baixa Ele vai surgir lá na comunidade do Pinga É um lugar onde a gente vai estar lá daqui a pouquinho Vocês vão conhecer junto com a gente Nós vamos almoçar lá E é um rio bem característico do nosso planalto O Planalto da Barborema São muitas rochas Muitos guinais Muitos fios dos patos Na sua grande parte Já em transformando o seixo Bem característico Formando o leite rochoso Bem característico do Planalto da Barborema Os leites rochosos E além de toda essa vegetação Da caatinga Do nosso Planalto da Barborema Então a gente tem craibeiras Tem munugu Tem as favelheiras Tem jurema Tem marmeleiro Tem muitas plantas E muitas rochas Nesse ponto do Planalto da Barborema Na sua parte mais ocidental Rapaz Minha gente, olha isso Que incrível Que massa Olha o tamanho dessas marmitas O tamanho desses caldeirões Olha só pra isso Foi muito profundo na rocha Muito, muito E são milhares de anos De chuva contínua Pra períodos de chuva Regular muito Com milímetros Milhares de milímetros Pra conseguir formar Uma coisa dessa Porque a profundidade Desse aqui E tem esse aqui Muito grande Com certeza Deve ter uma proximidade Uma profundidade muito próxima Desse E aí A referência que eu tinha Era o da Pedra do Engar Né Agora Olha só o tamanho disso aqui Nossa E dá pra perceber Dá pra observar Na No desenho deles Todas as marcas Por quê? Como é que eles se formam? A água O fluxo da água Vem De cima Então Através de um temperismo físico Vem trazendo Os pedregulhos Os seixas Tem bastante aqui embaixo E aí vão se transformar Em seixo rolado Por quê? Dentro aqui Eles encontram Uma depressão Na rocha Vão fazendo Movimentos circulares E vão Desgastando a rocha E isso é um processo Muito demorado Não é um processo Rápido Pra que aconteça Pra que Aconteça Pra que a rocha Seja toda Moldada Nesse formato circular E aqui Do outro lado Na parede Dessa marmita A gente consegue observar Ainda Todo o Impacto Dos sedimentos Girando aqui dentro E ali Bem lisinho Nossa É Muito massa Muito massa E pra Acontecer isso É uma quantidade Absurda de água De água Muito Porque a água Tem que vir aqui Com força Cair aqui Girar E ter toda A força Pra que Todos os sedimentos Que estão aqui Embaixo Eles levantem E comecem A girar Junto com a água Fazendo um movimento Circular E assim desenhando E formando As marmitas Vamos ver aqui Gabriel Opa Olha ali Dá pra mostrar Gabriel Vem aqui E depois de percorrer Um pequeno trecho Do leito do rio Uma trilha Incrível A gente chega Ao ponto principal Que Gabriel vai filmar Pra vocês agora Filma isso Gabriel Mostra isso Meu filho Que massa Rapaz Que lugar Incrível A gente chega No ponto principal Bem aqui No paredão Dos rebordos Ocidentais Do planalto Da Borborema Aqui Na cachoeira De Santa Helena E olha isso aqui A imensidão A vista Que a gente tem E a queda D'água Aqui Que é incrível A queda D'água Do jeito que ela Tá aqui Ela chega lá Embaixo São mais De 170 metros De altura Rapaz Misericórdia Viu Nossa Que lugar incrível Que lugar bonito Viu Rapaz É show Viu É massa demais E é aqui Na cabeceira Da queda D'água Da cachoeira De Santa Helena Que a gente Se despede Desse lugar Tá Henriquezinho Aqui atrás Tá Manuel Do Iaiu Aventura Gabriel Que tá filmando E a gente Eu tô aqui Encantado Com a vista Desse lugar Que é incrível Demais É um lugar Único 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 A sua afeição Geológica Geomorfológica Sua caracterização Ambiental Enfim É incrível Demais E é utilizando Claro né Pra fazer todas Essas trilhas Que a gente precisa Estar bem calçado Não é não Gabriel? E é por isso Que a gente conta Com o apoio De sempre Da nossa Parceirona Macbut A melhor Fabricante De calçados De aventura Pra trilha Enfim Tem que respeitar Demais Filma Gabriel No But No 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 Amém. E andando pela zona rural do município de Santa Luzia, que vocês sabem, a gente do Geografia da Paraíba sempre teve um sonho de vir até aqui gravar e preparar uma expedição Geopb e vocês acompanhar junto com a gente. Estamos realizando esse sonho e agora, nesse momento, são uma e meia da tarde do dia 17 de fevereiro e estamos aqui gravando nesse lindo município e chegamos em um ponto muito especial. Santa Luzia, a cidade está localizada na parte mais baixa e aqui, bem pertinho do rebordo ocidental do Planalto da Borborema, a gente tem a Serra da Tuviva, que é esse aporamento roxoso magnífico, localizado nessa parte, na parte mais leste do município. Aqui são realizadas trilhas, enfim, muitas atividades voltadas ao turismo de natureza e também tem uma queda d'água aqui no período chuvoso. E falar em chuva, a gente está num período estratégico de chuva aqui na região do Ceridó Ocidental Paraibano, onde fica localizado o município de Santa Luzia. E agora, está começando a precipitar, a gente estava gravando o tembando, vai Gabriel? E deixamos para gravar na hora que a chuva está chegando. Filma aqui. Ela está chegando aqui pertinho. E aqui, a gente tem aqui a parte mais baixa, onde está a cidade de Santa Luzia, já bem pertinho aqui da Depressão Sertaneja. E na parte mais leste do município, onde está o rebordo ocidental do Planalto da Borborema, é quando a gente começa a descer o Planalto da Borborema pela BR-270. Então, essa parte aqui, da Serra do Tuviva, é muito bonita, muito bonita. Então, na parte mais baixa, a gente tem um tipo de vegetação mais baixa, isso devido ao processo de colonização, de habitação da região. E essa parte aqui mais próxima do afloramento roxoso, a gente tem plantas mais altas, árvores mais altas. Então, a gente tem a caibeira, tem a favelera, tem a barriguda, enfim, inúmeras plantas da caatinga, além, é claro, de várias xerófitas espalhadas pelo afloramento roxoso. E aqui, esse trecho aqui, no período, quando está chovendo, quando está com água correndo isso aqui, fica um rio enorme. Você imagina aí de casa isso aqui, descendo um monte de água de mundo abaixo, que maravilha. E você que está assistindo o nosso documentário, continua, compartilha, comenta, manda para todo mundo, para que mais pessoas possam conhecer esse lindo município, que é o município de Santa Luzia. Simbora! E aqui no Reburro do Ocidental, daqui bem pertinho da Andalha, a gente tem os aerogeradores da energia renovável, das eólicas, que ficam aqui em Santa Luzia. E daqui de onde a gente está, já dá para ouvir o barulho deles trabalhando, né? Uma região muito bonita de Santa Luzia. Agora o tempo mudou, simbora, né? E é com esse tempinho maravilhoso que a gente vai participar de uma trilha junto com o Manuel. do Iaiu Aventura. A gente está agora, às margens da rodovia BR-230, nos esporões ocidentais do Planalto da Borborema, aqui em Santa Luzia. E você que está aí do outro lado vai acompanhar junto com a gente essa trilha, até chegar ao cânion do Rio da Barra. Mais um dos pontos, mais um dos atrativos turísticos aqui de Santa Luzia, focado principalmente no turismo de natureza. E você que está aí do outro lado precisa conhecer. Simbora! Música 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 Contempando uma paisagem como essa, que a gente fica satisfeito. Em pleno sábado, mês de fevereiro, começando a estação chuvosa aqui em Santa Luzia, que a gente está nessa experiência única. Uma verdadeira realização de sonho. E eu estou feliz demais com isso. Um sonho! Música Olha a paisagem aí. Entre as rochas, um circuito natural, entre a vegetação também, espécies típicas da nossa caatinga. Música Música Muitos sedimentos trazidos pelo riacho, pelo rio, rio da Barra. Música E agora a gente chega até o ponto do Banheiro dos Índios. É uma localidade aqui bem nas escarpas ocidentais, no planal da Borborema, bem pertinho da BR-230. Eu, particularmente, nunca imaginei que teria um local assim aqui, saindo da BR-230, sentido oeste, adentrando as escarpas ocidentais aqui do planal da Borborema. Música A gente está no período chuvoso, então está tudo verde. A caatinga está transformada aqui no ceridó ocidental. Acabou de chover. A gente está no finalzinho da tarde, são cinco horas. E vimos até aqui esse local. Música São lugares que existem na nossa Paraíba, que a gente nem imagina. Eu nunca imaginei, e é porque a gente passa sempre ali, aqui na BR-230, nesse trecho, e nunca imaginou que fosse ter um local assim. Música É uma experiência incrível. E é um dos pontos, e quem está em Santa Luzia, quem gosta de cria, quem é apaixonado e fina, tem que fazer. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é um lugar incrível, incrível, incrível. Mais um lugar incrível da nossa Paraíba, que muitas, poucas pessoas conhecem. E que a gente tem que mostrar aqui na geografia da Paraíba, através do nosso parceiro, e aí, a aventura, está mostrando, você está aí assistindo o nosso vídeo no YouTube. E deixar, dando um gostinho, para que vocês possam vir até aqui, conhecer mais, conhecer de perto, esse lugar incrível, incrível demais. Uma Paraíba cheia de encânicos, cheia de pocancete fris. É o que a gente tenta mostrar aqui na geografia da Paraíba. Além, é claro, de toda a geografia presente nesse local. Música 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 As feiras livres representam e significam muito a população paraibana. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já foi até uma feira. Eu, desde criança, tenho uma relação infinitima. Desde muito pequeno, que a gente saia lá da zona rural, para ir para a cidade, para ir até a feira. E aqui, no município de Santa Luzia, aqui na cidade, bem no centro da cidade, acontece a tradicional feira. Onde as pessoas, a população do município de Santa Luzia, se reúne para vir até aqui, comprar os seus mantinentes. As feiras livres, elas significam muito. Aqui é um encontro para a troca de conhecimento, para a troca de mercadoria e também a valorização dos produtores locais. Eu sou Luiz, Luiz do Queijo, como é conhecido. É uma boa oportunidade que eu tenho de falar para as pessoas a respeito da alimentação. Porque é um produto que foi criado pelo homem do campo, Mas que, infelizmente, as autoridades ainda não valorizaram o que tem de alimentação. Que futuramente, isso é uma mercadoria que ela talvez seja extinta. Por quê? Porque não tem a valorização. Isso é uma escada. Desde o homem do campo, do agricultor, até o fabricante, ao consumidor. O queijo, o leite, hoje, é nosso petróleo branco. Se você tirar a bacia leiteira aqui do Ciridó, funciona através de quê? Através do leite. Só perde por Goiás. O município de Santa Luzia, hoje, tem bastante leite. Eu sou um dos fundadores aqui, na época, da fábrica de queijo. Eu tenho fábrica de queijo, quando eu comecei a negociar aqui, em 82. Então, eu tenho um conhecimento. O município de Santa Luzia tem condições de ter uma fábrica de queijo, o laticínio. O laticínio completo. Não se perde nada do leite. Nada do leite. O mais fraco que tem é a proteína. E a proteína está ali. É a borra da manteiga, que é a proteína viva. Isso testado em laboratório. Então, o que eu gostaria que fosse feito? Gostaria que fosse feito para dar oportunidade ao município, a evoluir, a criar uma fábrica de queijo, o laticínio completo. Agora, para isso, tem que ter o interesse das autoridades para beneficiar o município de Santa Luzia. Então, aqui fica o meu abraço, o meu agradecimento. E pedir, não só por mim, mas por todos os agricultores, a valorização da agricultura familiar e a produtividade, que é o que circula hoje no nosso município. E a nossa expedição GeoPB chega em um local muito especial aqui na cidade de Santa Luzia, na Associação Comunitária das Louceiras Negras da Serra do Talhado. Aqui, elas trabalham transformando o barro em peças belíssimas. Eu, particularmente, estou encantado. Aqui, elas fazem potes, fazem jarros, panelas, um monte de variedades de peças lindas, belíssimas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E aqui, na nossa expedição GeoPB, em Santa Luzia, vão conhecer mais um pouco da história do quilombo e da associação que fica aqui na cidade. Vamos embora? Meu nome é Gileide Ferreira. Sou presidente da Associação das Louceiras Negras da Serra do Talhado. E sou também artesã. Produz essas panelas lindas, vários tipos de peças. junto com quase 20 mulheres, né? Tem dia que tem 20 mulheres na Associação das Louceiras. Então, o Talhado Rural e Urbano tem uma história muito bonita de mulheres empreendedoras, né? Guerreiras. Então, isso foi através de Rita Preta, né? Que é minha avó, que trouxe todas as mulheres aqui para o quilombo urbano para produzir essas panelas, uma forma de sobreviver. Então, Rita Preta, Maria do Céu. Maria do Céu foi a primeira presidente da associação. Maria do Céu faleceu em 2013. E desde 2013 que eu estou à frente da associação, junto com as mulheres que produzem as panelas de barro, né? Como a gente fala, tem também o sofoneiro do Talhado, que é um orgulho também para a gente, que eles aprenderam, assim como as mulheres aprenderam a produzir as panelas sem ter nem professor. Então, o sofoneiro aprenderam a tocar sofona, a cantar, sem nunca ter estudado. Então, o Talhado é cheio de orgulho, de riqueza, de produções, de gente que sabe fazer arte, que sabe fazer cultura. Com a associação, foi o que fez a gente crescer mais. Através da associação, eu, como presidente, eu já viajei por vários lugares do Brasil, também fora do Brasil, né? Representando a associação. Então, de onde a gente veio, de um cantinho bem escondidinho, né? Que é o quilômetro do Talhado, como eu já falei, cheio de cultura. Mas a gente já foi junto a essas mulheres guerreiras, como eu falo. A gente já chegou até na Argentina. Eu já fui na Argentina representando essas mulheres fora de São Paulo, que eu já fui duas vezes representando as mulheres louceiras do Talhado, representando todos, meu povo. Então, é um orgulho imenso. Eu me sinto orgulhosa. Diz essa mulher que produz a panela de barro para sobreviver, para botar a comida dentro de casa, para construir minha casa. Eu construí minha casa, produzindo essa panela de barro, apesar que ainda não é tão valorizada, mas eu luto para isso, para essa cultura ter mais valor, ter mais reconhecimento. Aqui a gente produz panela, pote, fogareiro, cuscuzeira, prato para colocar comida, feijoada, kit de feijoada, peças decorativas e várias, várias outras peças. Se eu for falar, a gente vai passar o tempo inteiro falando nas peças que a gente produz. E elas são todas manuals. A gente não trabalha com máquina nenhuma, contorno nenhuma, tudo sentadinho no chão. Tem 21 processos em cada peça dessas. Da miniatura ao pote, que é a peça maior que a gente produz. Sim, convido o pessoal para vir conhecer a Associação das Louceiras, ver como trabalha, como a gente vive o dia a dia, de segunda a sábado, que funciona, de 5 horas da manhã, às 5 horas da tarde, e de segunda a sábado, não fecha para almoço, nem feriado. Então, assim, e para... É só entrar em contato, tem o Instagram da Associação, é Louceiras Quilombola, e tem o telefone de Gileide. Então, entrando no Instagram, já vai achar os telefones de todas as meninas que fazem parte da Associação. Então, venham conhecer como vivem as Louceiras Negras do Talhado. E é de frente a Capelinha de São José, que a gente chega na comunidade quilombola, Serra do Talhado, aqui no município de Santa Luzia, e vocês vão conhecer um pouco da história dessa comunidade, que é tão bonita e tão rica em culturas e belezas naturais. Vamos? Eu sou Marina Alva, sou representante da comunidade, atualmente sou presidente da Associação, agente comunitário de saúde. Hoje a gente tem uma associação formada, é uma comunidade cheia de artistas, né? Sanfoneiros, artesãs. Quem muito contribuiu para a história de nossa comunidade foi a dona Rita Preta. Ela foi quem fundou a arte em barro aqui na comunidade. E hoje está lá no galpão das Louceiras. as meninas lá trabalham perfeitamente a arte em barro. Hoje a gente trabalha mais na agricultura familiar, na criação, planta, cria. E hoje, como agente comunitário, a gente tem uma demanda de família, de 22 famílias, e 56 pessoas morando nesta comunidade. Eu me chamo Joana Carneiro dos Santos, conhecida por Jovelino, do Quilombo do Talhado. Eu nasci no Brejo, mas cheguei aqui com medo e nascida, me criei aqui. Aqui. Eu me criei, casei aqui, criei 12 filhos, tudo nessa casa. Aí criei 12 filhos, aqui eles se criaram, casaram tudinho aqui. Aqui houve 12 festas, 13 com a minha, a minha foi a primeira. Aí foi tudo aqui a festa. Aí daí começou, sabe? Começou esse povo e aí eu criei esse povo aqui. Todo mundo faz artesanal aqui, menos a minha família. A minha família foi criada do comércio para a agricultura. Só mesmo. Agora aqui todo mundo fazia panela de barro, aí era de quem vivia. Aí, com o tempo, o meu comércio era comprar e vender. Aí eu criei esse povo tudinho aqui, aí aqui, e daí hoje permanece. Deus levou minha esposa, eu fiquei só, aí passei-me 68 anos casados. Aí Deus levou ele, aí eu fiquei só aqui, aí ficou as meninas, mas eu, eu estou aqui até o dia que Deus quiser. Aí esse povo fazia artesanato, é tanto que foram embora. Hoje está filmado do Guaipão, lá embaixo, em Santa Luzia. Aquele povo tudo ensaído daqui, quer dizer, que aqui é o quilombo, mas lá, aqui é o quilombo, aqui é o quilombo rural, e lá urbano, mas tudo nasceu daqui. Aquela história todinha nasceu daqui. Aqui ainda hoje permanece, agora tem bem pouquinho de gente aqui, como foram embora todos. Mas aqui começou com muita gente. Esse Guparuanda, esse nome aí, esse Guparuanda, reparem, tem até uma plaquinha, que é até o nome do Zé Bento, que foi quem fundou o Talhado, foi ele. Aí ainda hoje tem a praga. Aí o grupo foi, quando construíram o grupo, aí botaram esse nome. Aí daí nasceu. Aí até tem um safoneiro aí, que tem a banda dele, tem esse nome, do Guparuanda. Aí começou tudo daí, e por aí, assim ficou. Tem muito safoneiro aqui, muito. Aí o primeiro safoneiro daqui foi Cisbento. Aí de Cisbento, aí vem Titico, aí vem Nuno, aí vem Manetambou, que é primo de jeito meu. Aí pronto, esse povo era o mais velho. Aí lá vem a negada nova. Aí a negada nova, eu tenho filho, eu tenho neto, tudo safoneiro. Tem cantora, tem essa bichotinha aqui abaixo, já começa, já começa a bater o piano, já vem. E por aí vai. Pois é, por aí vai, tudo isso é artista. E aí, tudo isso é artista. E aí, tudo isso é artista. E vocês sabem que toda Expedição Geo PB a gente termina com um delicioso almoço. E dessa vez, aqui em Santa Luzia, no Ceridó Ocidental Paraibano, a gente veio conhecer um lugar muito bacana, muito lindo, aqui no Sítio Pinga, bem pertinho dos parques eólicos, que é o restaurante Sabor da Serra. Com culinária regional, um cheiro delicioso que está ali atrás, daqui a pouquinho a gente vai provar. E um ambiente muito bonito, de contato direto com a natureza. Eu, particularmente, estou encantado e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai ficar com água na boca e vai vir conhecer esse lugar lindo, maravilhoso, aqui em Santa Luzia. Eu, particularmente, aconselho demais. Cheguei há pouquinho tempo, a gente chegou há pouquinho tempo para gravar, mas já estou encantado e doido para ficar por aqui, porque é um local de muita paz e de muito significado e muita representatividade. E eu convido você que está aí do outro lado a vir conhecer. Meu nome é Severino Olegaro, sou proprietário aqui do restaurante Sabor da Serra. A iniciativa foi na construção da eólica. A gente começou já no finalzinho da construção da eólica. Uma empresa de montagem chegou aqui, procurando na comunidade um local para servir refeições para eles. Aí foi quando a gente fechou com eles e começamos a vender. Quando terminou a fase de construção, a gente pensou numa alternativa de continuar aberto o restaurante e começamos a abrir os domingos. Foi no período da pandemia e no período da pandemia isso aqui vivia lotado os domingos. Por quê? Porque não tinha opção de lazer. Todos os restaurantes fechados estavam com o mínimo para funcionamento. E a gente, como fica aqui o setor aberto, o restaurante, o espaço é amplo, aí a gente no início da pandemia era lotado. Foi onde deu início realmente a abertura ao público para os domingos. E a gente continua aberto até hoje. Hoje a gente deu uma pausa nos domingos, mas estamos com um projeto aí para o futuro para reabrir de novo. Me chamo Deuma, sou a proprietária aqui do restaurante, né? A esposa é meio seguirino. E a gente tem um cardápio aqui, um cardápio variado, um cardápio, uma culinária bem sertaneja. A gente servimos galinha capoeira com o pirão da galinha, que é campeão aqui. O bode, bode cozido. Panelada de bode e buchada. Esses aqui são os pratos chefes do nosso restaurante. Aí temos também os docinhos caseiros, né? O doce de goiaba, geleinha. O doce de umbu, doce de leikin. E o doce de banana. E o tradicional filhóis com mel de rapadura, que é sempre que o pessoal muito gosta aqui também. Campeão de venda também. O nosso espaço está aberto, esperamos um pouco. E convidamos a todos vocês que estão assistindo, que estando na região do sertão, estando na região de Santa Luzia, venha conhecer o nosso restaurante. Temos as nossas belezas naturais. Temos o nosso parqueólogo para ser visitado. E temos o melhor da culinária da região. Nós temos o contato lá no... Nós temos o Instagram. É Reste Sabor da Serra. Você pode seguir. E temos os nossos contatos também para utilizar o celular. É o 9-9142-3411. Faça sua equipe. Agende o dia que nós estaremos esperando com todo prazer. E é nesse lugar incrível que agora eu vou preparar o meu tradicional prato das expedições gel-pbê e vocês vão acompanhar junto comigo. Hoje, hoje eu prometi que seria pequeno, não foi, Gabriel? Foi. Mas eu acho que vai ser pequeno, porque eu não estou muito bem, não. Dá no estômago, não. E aí, um arrozinho. Que está delicioso. Feijãozinho. Que tem o seu coentro. Com o coentro, porque eu particularmente sou apaixonado por coentro. Olha, quem tiver seu coentro, de mim pode esconder, viu? Porque eu sou devorador de coentro. Gosto demais. Aqui também tem... Nossa! É pirão, né? Nossa Senhora! É pirãozinho. Aí tem uma farofinha. Aqui desse ladinho. Também tem... Nossa, tem coisinha demais. Tem batata doce. Tem ovos. Tem uma saladinha colorida que está linda. Eu vou passar pro outro lado. Meu amigo, meu amigo, ela está aqui. Eu vou colocar um pouquinho de carne. Porque isso aqui é muito importante, viu, minha gente? Pra o intestino. Pra deixar ele ativo. Se movimentando, né? O principal. Eu estou desarrumando todo o negócio. E o almoço é o principal, né? O almoço é o principal de tudo. Já dizia a nossa assessora Jéssica Paiva Cavalcante. Eita, é Maria Jéssica de Paiva Cavalcante. E eu botei o nome da menina todinho, ó. Vou colocar um ovo. Vou. E o principal, o carro-chefe da casa, tem o bodezinho. Tem um bodezinho delicioso. Eu sei que está delicioso, minha gente. Eu não como bode, mas eu tenho certeza que está delicioso pra quem gosta. Porque eu me acabo nisso aqui, ó. Que é a melhor coisa. Galinha de capoeira. Respeite. Vocês sabem o que é galinha de capoeira, né? Porque o pessoal fica falando, galinha de capoeira. O que é isso, galinha de capoeira? Galinha de capoeira é a que é criada no terreiro. No sítio, assim, ó. Livre. Livre. Mostra, Gabriel. Bicho criado solto, igual a menina Jéssica fala. Bicho criado solto. Não tem igual. É a melhor coisa do mundo. Essa aqui é deliciosa. Olha aí, foi pequenininho hoje, está vendo? Mostra aí. Olha aí, pequenininho. Hoje foi pequenininho. Bora. E, rapaz, olha, eu estava procurando o suco. E aí eu encontro o suco aqui, ó. Olha que massa. Que lugar maravilhoso, minha gente. Isso é turismo de base comunitária. Isso é turismo rural. que tem aqui em Santa Luzia. Muitas vezes a gente passa ali na rodovia, na BR-230, e não imagina o mundo que tem Santa Luzia, né? Que é muito mais do que a cidade. É muito mais do que aquela praça incrível com a igreja matriz de Santa Luzia que se destaca na paisagem, mas tem muita coisa. E o interessante, que a gente estava comentando agora, o Manuel estava comentando com a gente, que a grande maioria do que a gente vai consumir aqui é daqui, da comunidade. E todos os recipientes que vocês estão vendo aqui, que são de barro, são feitos na comunidade, são feitos pelas voceiras da Associação Comunitária das Mulheres Negras da Serra do Talhado. Não é isso, Manuel? Isso é fazendo girar a economia e, claro, valorizando a cultura local. Respeito. Pessoal, acabamos de almoçar aqui no restaurante Sabor da Serra. Que delícia, que culinária maravilhosa. E ainda teve um docinho de leite, ó, delicioso. E o nosso almoço foi embaixo, desse pé de cajarana lindo, 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 lindo. E, ó, o pé está cheio, acabou de cair. Essa aqui, a sobremesa. Bem docinho, ó. Tchau, meu bem. Tchau, amigo. Tchau. E aqui as margens do Rio da Barra, embaixo dessa linda craibida que está aqui, atrás de mim, que a gente encerra a nossa expedição de ALPB aqui no município de Santa Luzia. Isso era um verdadeiro sonho pra gente. Desde o ano 2013, quando começamos o nosso projeto, a gente tinha vontade de vir aqui, desbravar esse município e mostrar pra vocês que estão com a gente há tanto tempo. E isso só foi possível por causa do apoio integral do nosso amigo Manuel, do Iaio Aventura, que está com a gente também desde o início do projeto e hoje foi possível realizar todas essas ações aqui nesse município pra mostrar tudo pra vocês que estão aí do outro lado. E eu já deixo mais uma vez o convite pra curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e seguir no Instagram Geografia da Paraíba pra que você possa acompanhar tudo com a gente por lá também. Corra de novo, Geografia. A sua primeira. Geografia da Paraíba Geografia da Paraíba Eu criei Mas não dá como contar aqui em Mariola Fazendo versos, bebilhados na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Geografia da Paraíba Amém